Olá a todos! É já no próximo dia, 1 de Abril, que chega às livrarias portuguesas, o meu primeiro livro sobre biblioterapia. Chama-se Ler para Viver, como a biblioterapia pode melhorar as nossas vidas. E este é, de certa forma, o livro que eu gostaria de ter encontrado em Portugal quando me interessei por este tema há cerca de 10 anos. Se querem saber o que é a biblioterapia, como é que se pratica, como é que funciona e se querem usufruir também dos benefícios deste método, este é o livro que vão querer ler.